Para que seja instrumento de Deus esta noite E para que o Senhor Deus fale conosco Vamos receber com uma calorosa salva de palmas O apóstolo Luiz Henrique Glória a Deus Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia No segundo livro de crônicas No capítulo de número 7 Glórias ao Senhor Jesus Quero agradecer ao Espírito Santo Pelo Senhor ter me trazido aqui nesta noite Para nós podermos juntos aprender mais com o Senhor Tudo já estava marcado pelo Senhor Tudo, 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 tudo já estava marcado pelo Senhor Você não colocou seus pés em vão aqui nesta noite Aleluia ao Senhor Jesus Segundo livro de crônicas, capítulo 7 Versículo de número 12 Aleluia Até o versículo de número 15 Todos acharam? A Bíblia Sagrada diz assim E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe Ouvi tua oração E escolhi para mim este lugar Para casa de sacrifício Se eu cerrar os céus E não houver chuva Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra Ou se enviar a pecha de o meu povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei A sua terra Agora Estarão abertos os meus olhos E atentos os meus ouvidos A oração deste lugar Coloca a mão no seu coração Por favor, repita essa oração comigo Diga Espírito Santo Senhor é o nosso Mestre Senhor é o Deus que está conosco Fala conosco esta noite Enche A tua casa Com a tua glória Diga meu Deus Profetizamos Falência Nos planos de Satanás E declaramos E decretamos A vitória Do povo de Deus Em nome do Senhor Jesus Diga bem Pode se assentar Glorificando o nome do Senhor Jesus O tema O tema da mensagem O tema da mensagem Que o Senhor me entregou Foi Abra os céus Com a humildade Amém queridos Abra os céus Com a humildade Eu queria Abrir um parêntese aqui Bispo Samuel E falar Um pouco da minha história Eu Com 13 anos de idade Com 13 anos de idade Eu Eu conheci uma moça aqui de São Paulo Lá na cidade de Fortaleza Essa moça foi Essa moça foi passar um feriado de carnaval Lá na cidade de Fortaleza E eu, menino Conheci essa moça A moça Era envolvida com Com a macumba aqui Com a Umbanda Essa moça foi lá E Eu, moço Que não conhecia Deus Menino, adolescente Que não conhecia Deus Me envolvi com essa moça E E ali eu comecei A beber A usar droga Sou filho de um delegado de polícia Meu pai foi um dos primeiros delegados De polícia do estado do Ceará Minha mãe é uma médica pediatra A família política A família bem sucedida E Mas só que com 13 anos de idade O diabo Já começou o projeto De querer me destruir E ali Paixão Concupiscência A bebedice A droga E o sofrimento Falei pra minha mãe Que eu vim morar aqui E A mamãe disse Meu filho, você é muito novo Diz Mamãe, mas Jesus vai comigo Me acarrego com crucifixo Coloco o crucifixo na mala Mamãe Que ele vai comigo E vai dar tudo certo Vim aqui Mori numa cidade Chamada Espírito Santo do Pinhal Uma cidade do interior E Muita bebida Muita droga Me acabando Os anos foram se passando E Eu saí daqui de São Paulo Voltei pra Fortaleza Mas só que Continuei bebendo Continuei usando droga Continuei Triste Entristecendo meus pais A minha família Meus tios Meus primos Chegou o ponto De ninguém me querer mais por perto A minha mãe Ela chegou A viajar pra Brasília Uma tia minha mora em Brasília E a minha tia Diz pra ela Núbia Saia de Fortaleza Antes que o Luiz Henrique Lhe mate Foi bem na época Que a menina matou os avós Por causa de droga Minha mãe saiu Me deixou Numa kitnet Ali na cidade de Fortaleza No centro da cidade E a cada dia Eu estava no processo De destruição maior Quanto mais droga Quanto mais bebida Mais prostituição Mais depressão E chegou a síndrome do pânico Eu cheguei a ter síndrome do pânico E um dia Eu estava num prostíbulo Na Praia do Futuro Lá em Fortaleza E As últimas roupas Que eu tinha Eu tinha trocado Pra ter uma relação Com a prostituta Naquele momento ali Eu chegava ao fundo Do poço E quando deu Quatro pra cinco horas Da manhã Eu olhei pra aquela moça E eu disse pra ela Moça Eu vou-me embora Porque eu não aguento Mais sofrer E eu estava ali chorando Eu estava muito mal Ela disse Como é que você sofre? Você é dono de academia Porque eu tinha Academias em Fortaleza Eu era lutador de MMA Eu era faixa preta Quinto dano de kickbox Era personal trainer Só que o diabo levou tudo Tudo, tudo, tudo Levou Estava levando a minha saúde A minha paz O meu equilíbrio A minha felicidade A minha família Tudo E Eu me lembrei Meus amados irmãos Que um dia Um crente assim Igual a você Pregou a palavra pra mim E Usou esse texto aqui Dizendo Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Eu vou ouvir dos céus Eu vou perdoar Os seus pecados Eu vou sarar a sua terra Foram 15 anos De cocaína Foram 15 anos De ansiolítico De antidepressivo Foram 15 anos Minha mãe Derramando lágrimas E a minha mãe Católica Conhece Jesus Minha mãe Começa a jejuar Minha mãe Começa a orar E lá em Brasília Ela pega uma foto Minha e diz assim Luiz Henrique Meu filho Saia daí Saia daí Meu filho Porque eu ouvi dizer Na Bíblia Que uma árvore boa Ela produz um fruto bom Sai daí Meu filho Meus irmãos Naquele momento Eu escutei a voz de Deus Dizendo Saia desse lugar Imundo Saia Porque eu vou Abrir os céus Eu vou abrir O meu tesouro Eu vou te curar Eu vou te livrar Da morte Eu vou te livrar Da loucura Eu vou te salvar Eu vou alcançar Toda tua casa Naquele momento Eu saí daquele lugar Eu pensava que tinham Pessoas armadas Querendo me matar Porque eu tinha Síndrome do pânico Eu saí dali de costas Pensando que as pessoas Queriam me matar Peguei um táxi Fui pra casa da minha avó De 80 anos Quando eu cheguei lá Falei com a minha avó Digo Vó Eu só queria que a senhora Me desse um prato de comida Que a senhora me desse Uma roupa Pra eu poder vestir A minha avó disse Meu filho Tome um banho Porque eu só fiquei Com o calção rasgado Irmãos Muita vergonha Muita depressão Muita tristeza Minha avó disse Tome um banho Me deu ali uma calça Do meu avô Uma camisa do meu tio E ali eu comi um prato de comida E eu disse Vó Não tem nenhum homem de Deus Aqui não Um pastor assim Que tem a vida de oração Pra colocar a mão Na minha cabeça E orar por mim Vó Porque eu não aguento mais sofrer Eu não aguento mais Eu quero parar de usar droga Mas eu não consigo Eu sou independente de química As minhas mãos Se treme todas Se eu não usar Foi um pastor Orou ali por mim Não deu certo Mas foi um homem Que Deus tinha falado com ele E tinha dito pra ele Passar cinco dias De consagração Porque ele iria orar Por alguém Que seria levantado Por Deus na terra Naquele momento O pastor entrou lá E disse Henrique Você quer entregar sua vida a Jesus Eu digo Quero pastor Você reconhece Jesus Como seu senhor e salvador Eu digo Reconheço Diz Henrique Jesus vai mudar tua história Eu digo Pastor eu creio Só Jesus pra mudar minha história Porque minhas mãos treme Eu não sei mais o que é viver Eu não sei o que é um sono tranquilo Eu não sei o que é sentar numa mesa Pra comer Eu não sei o que é paz Eu não sei o que é equilíbrio E naquele momento ali Ele orou comigo Eu confessei Jesus Eu me arrependi meus irmãos Porque uma coisa é terremoto Uma coisa é você querer limpar sua barra Outra coisa é você se arrepender E naquele momento ali O Espírito Santo já vinha trabalhando Na minha vida alguns dias O Espírito Santo estava me dizendo assim Se você continuar desse jeito Você morre Mas se você Aprender a se humilhar Se você deixar de ser duro a serviço Se você obedecer Se você se submeter A uma autoridade espiritual Eu vou livrar Do alma do inferno Meus amados irmãos Naquele exato momento ali Eu orava Eu clamava Eu confessava a Jesus Como meu Senhor E meu Salvador Eu pedia pro Espírito Santo Vim me selar Interceder pela minha vida Me encher Se apoderar de mim Fazer de mim um novo homem Naquele exato momento Eu senti o poder de Deus Eu estou falando O poder de Deus O poder de Deus Entrou de cima pra baixo Eu comecei a sentir Aquele calor Aquele fervor Que só crente Fervoroso sente E naquele momento ali Eu comecei a me encher de Deus E eu digo Senhor Eu estou sentindo Algo diferente Aí Deus diz Tu está sentindo Algo diferente Porque tu entendeu Que tu tem que se humilhar Que tu tem que obedecer Tu tem que se submeter Tu tem que deixar De ser mimado Tu tem que deixar De ser um manipulador Ou um articulador Tu tem que parar De querer fazer as coisas Do teu jeito E Deus disse Eu estou gostando Meu filho Continue Eu comecei me humilhando Comecei chorando E comecei gemendo E comecei gritando E o pastor disse Creia Luiz Henrique Que você está salvo Você está curado Você está liberto O céu se abriu Sobre a tua vida A maldição foi quebrada A maldição foi cancelada E se prepara Para viver O sobrenatural de Deus Eu dormi Bispo Eu dormi Meus irmãos No outro dia Eu acordei Quando eu olho Para minhas mãos Minhas mãos Não tremiam mais Eu digo Meu Jesus O Senhor me curou E naicalaia Chuviné Jomé Nevai Jodei Ramana Vachandaraia E ali eu comecei A ler uma hora De bíblia Eu comecei a ler Duas horas Três horas Quatro horas Cinco horas De bíblia Por dia E eu que era Um profissional De vale tudo Que só sabia Dar murro nos outros E Jesus disse Para mim Deixa Deixa essa luta Porque esse Te envaidece muito Fica muito orgulhoso E deixa isso daí E o pastor Disse assim Meu filho Você vai trabalhar Na minha empresa E eu não sabia Que já tinha sido A minha mãe Que tinha procurado O pastor E tinha dito assim Pastor Contrata ele Para tua empresa Que eu pago O salário dele Eu pago O salário dele E o pastor Disse Já que ele vai Trabalhar para mim Deixa que eu Pago o salário dele Eu entrei lá Eu era Personal trainer Eu era dono De academia Me hospedava Em hotel Cinco estrelas América Express Sem limite Sem limite Viajava por esse Brasil Deus faz Deus faz Passar fome E o próprio Deus Humilha Eu não sei Se você está entendendo O próprio Deus Começa a humilhar O próprio Deus Começa a bater Como um pai Que não vai perder O filho E ali Deus Batiu no meu pai Porque o meu pai Dizia Como é que pode Eu sou um delegado De polícia Eu tenho duas Formaturas Mas o meu filho Está na droga Envergonhando a família Eu não aguento mais Pagar conta de droga Mas só que o meu pai Se curvou também Diante do poder de Deus E o meu pai Um dia Tinha ido por culto E tinha pegado No terno do pastor E tinha dito Pastor Eu quero meu filho De volta E um pastor Um homem sério Porque pastor Que é homem sério É difícil Mas ainda tem E aquele homem Disse assim Jeová Porque o nome do meu pai É Jeová na terra Eu tenho Jeová no céu E eu tenho Jeová na terra Jeová Se arrepende Dos teus pecados Sabe por que Jeová? Porque tu adultério Ele tinha um caso Com a menina Da idade Da minha irmã Mais nova E o meu pai Deixou a menina E o meu pai Chamou minha mãe Disse Eu vou me consertar Porque o pastor Disse que se eu me consertar Se eu me humilhar Deus vai alcançar Meu filho O filho que Deus Nos deu Aracaxaramacandaraia E o meu pai Se consertou Meu pai Já tinha feito planos Meu pai Já tinha dito A casa de praia Fica com você A casa outra Fica comigo E isso fica contigo Isso fica comigo Porque o projeto Do diabo É te separar É destruir Mas Deus Já está na frente Dizendo Eu vou unir mais Eu vou fazer eles Se amarem mais E eu vou abrir porta Eu vou fazer o impossível Acontecer Ai Jesus Jesus me alcançou Jesus me alcançou Jesus me alcançou Não sei se você está entendendo Jesus vai alcançar Teu filho Tua filha Teu marido A tua esposa O teu avô Teu primo Aquele que acha Que é teu inimigo Vai ser liberto Esses dias Vai te pedir perdão Deus vai fazer pagar A lei de uneve estérica A tuas contas Vão ser pagas E vai sobrar Porque deixa eu dizer Algo pra ti Meu irmão Desde Gênesis Eu vejo Deus Querendo dar oportunidade Pras pessoas Caim Já está com o projeto De matar Abel E Deus sabe disso E Deus olha pra Caim E diz Caim O pecado jaz a porta Mas cumpre a ti Dominá-lo Ou seja Tu cirou Tu está com vontade de matar Mas meu filho Se tu se humilhar Se tu for perguntar pra Abel O que é que me agrada Qual o sacrifício Que me agrada Eu também vou fazer A tua oferta se aceita Mas Caim Não quis se humilhar Caim Não quis perguntar Caim Não quis obedecer E acabou matando E sendo errante Por sua vida Meu irmão Aí nós vamos vendo Gênesis capítulo 11 Nimrod Ele quer ser mais do que Deus A torre de Babel E quem é soberbo Vai ser abatido É o que nós estamos vendo Acontecer no nosso Brasil Deus está batendo Os soberbos Está levantando humildes Deus está batendo Os orgulhosos Está levantando Os pequeninos Eu não sei se você Está entendendo Meu irmão O projeto de Deus Não é só dar uma casa Para nós Não é só dar um carro Um trabalho Um emprego Nos dar saúde Paz e felicidade Mas o projeto maior de Deus É fazer eu e você Entrar lá na glória Fazer parte da nova Jerusalém A vida eterna Vai bem mais além Do que você está imaginando Aleluia E eu vejo aqui Eu vejo aqui Deus Ensinar o segredo De Davi Para Salomão Olha para o irmão E diga Deus Está ensinando O segredo Do pai Para o filho Davi se humilhava Sim ou não Igreja Davi escreve O salmo 51 E diz assim Um espírito Quebrantado Um coração Contrido Deus não vai Desprezar Nós temos que vir Para a igreja Sentir cada louvor Nós temos que vir Para a igreja E sentir a luta Do bispo Nós temos que vir Para a igreja E não ficar olhando Para o lado Nós temos que vir Para a igreja Não para criticar Mas a gente vem Para a igreja Para poder adorar Você vem para a igreja Para poder aprender Você vem para a igreja Para poder ser lavado Você vem para a igreja Para poder ser purificado Você vem para a igreja Para desenvolver sua salvação Você vem para a igreja Para ser santificado E nós estamos aprendendo aqui uns com os outros E o céu está aguardando eu e você Alabastera Macanderava xandaraia Olha querido, entenda bem Deus está dizendo para Salomão Salomão, eu recebi teu sacrifício A casa vai prosperar Vai, vai, vai prosperar Meu filho, pode ficar tranquilo, eu vou abençoar tua vida Aí Deus fala assim, olha Mas deixa eu dizer uma coisa para ti Se eu cerrar os Céus Versículo 13, Deus está falando para eles Se eu Por acaso cerrar os Céus, e não houver Chuva Nós moramos no Nordeste irmão, nós sabemos o que é isso A idolatria No nosso Nordeste E Deus fecha o céu Tem cidade no interior do estado do Ceará Que não tem água Não precisa ir para a África não Vai lá para Canindé Lá no Ceará que você vai ver criança desnutrida Morrendo Porque não tem nem água para beber A Bíblia diz Se eu cerrar os céus E não houver Chuva Se eu ordenar os gafanhotos Que consumam a terra Enviar peste entre o meu povo Aí Deus diz no versículo 14 Se por acaso isso acontecer Porque se vocês errarem Eu vou ter que dar uma pisa em vocês Eu vou ter que consertar vocês Se vocês deixarem de obedecer a mim Eu vou ter que ensinar vocês a me obedecerem Irmão, a Bíblia diz Que quando o filho Ele está ali agindo Sem querer saber como é que o pai está O pai tem que corrigir com a vara Assim ou não igreja? É com a vara Não tem outro caminho não É a vara da correção E Deus está corrigindo Deus disse assim Olha Aconteceu na época de juízes Conquistaram a terra prometida Eu dei a vocês aquilo que eu prometi para Abraão Josué conquistou Caleb pegou a parte dele Cada tribo pegou sua parte Vocês conquistaram Vocês estão por cima E agora que vocês estão por cima Empinaram o nariz Agora que vocês estão por cima Vocês estão achando que vocês podem sem mim Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar o céu de novo Eu vou fechar as portas de novo Eu vou fazer vocês sentirem fome de novo E aí Vocês vão clamar de novo E aí Vocês vão se reconciliar Porque é assim meu irmão É assim bispo É assim pastor Se nós não tomarmos cuidado Nós começamos a achar Que já está tudo feito Que a bênção não pode virar uma maldição E lá em Malaquias capítulo 2 disse Eu estou propondo já Que a bênção de vocês vai virar maldição Porque vocês sacerdotes Não estão mais honrando o meu nome Começa por você sacerdote A bênção vai se transformar em maldição A pessoa vem para a igreja Era drogado Era dependente químico Tinha depressão Jesus curou Jesus libertou E a pessoa esquece Que Jesus ainda vai santificar Porque não é só libertar Jesus vai santificar Para depois dar um corpo glorificado Aí a pessoa começa a faltar culto Aí a pessoa começa Agora eu tenho empresa Eu vou trabalhar E eu vou faltar o culto E agora eu tenho negócios E eu vou trabalhar E eu vou faltar o culto Querido Deus não quer você compromissado com a obra Deus quer você comprometido com a obra Eu cheguei cansado hoje em São Paulo Nós tivemos vigília lá ontem também Bispo Ficamos até 4 horas da manhã Eu peguei um voo às 7 horas da manhã 5 horas da manhã Eu ainda estava acordado Turmi uma horinha Vim para cá Cheguei cansado hoje Eu digo Meu Deus Será que eu vou ali Para estar com o bispo hoje Na igreja E Deus disse Vai Vai sabe porquê Porque você é comprometido com o meu reino Vai sabe porquê Porque você vai servir naquele lugar Vai porque você vai cooperar Vai porque eu não te tirei De onde te tirei Para você estar folgando Para você estar brincando Para você estar distraído E aí meu irmão Pedi força a Deus Estou aqui nessa noite Para dizer para você meu irmão Existe uma forma de enfatar Existe uma forma de abrir Existe um jeito Daquilo que estava trancado se abrir É só você se humilhar É só você colocar sua vida diante de Deus E dizer Meu Deus Não quer que eu tenha falhado Meu Deus Será que eu estou pensando mal Do homem de Deus Será que eu estou falando aqui Do que não deve Meu Deus Limpa meu coração Purifica meu coração Meu Deus Eu quero ter mão limpa Jesus Meu Deus Me muda Me transforma Arranca de dentro de mim Aquilo que não procede do Senhor O que é que o salmista diz? Senhor Veja Se há em mim Algum caminho mau E se houver Arranca a igreja Mas me guia Pelo caminho eterno E pelo caminho da justiça Esse que vos fala Passou 15 anos Passou 15 anos usando droga Não foi? Pois em março de 2018 Bispo Eu já vou pra 15 anos Sendo servo do Senhor Eu já vou pra 15 anos Que eu leio Bíblia todo dia Que eu oro todo dia Que eu dependo de Deus Todo dia Eu já li 19 Bíblias de estudo Bispo Eu gosto de ler Bíblia de estudo Eu já li 19 Bíblias Leio Bíblia todo dia de manhã Assim que eu acordo de manhã Eu dou bom dia pro Espírito Santo Eu não vou no Whatsapp Eu não vou na minha agenda eletrônica Eu não vou saber quem ligou pra mim Não Eu vou falar com aquele que me deu vida Eu vou falar com aquele que me curou De depressão Da síndrome do pânico Eu vou receber as ordens do meu general Eu vou ser mais lavado Eu vou ser mais purificado Eu vou ser mais iluminado A Bíblia diz lá em Isaías 50 Versículo 4 Porque eu desperto ele todas as manhãs E dou a ele uma língua erudita Para que ele tenha uma boa palavra pro cansado Sabe por quê? Porque um dia eu já fui cansado Um dia eu já fui aflito Um dia eu já fui opresso Um dia eu já fui possesso E alguém tinha palavra de vida pra mim E alguém chegou pra mim e disse assim Você vai largar a cocaína Você vai ser curado Você vai ser liberto Você vai ter uma família Eu tinha o desejo de ter uma família E eu não tinha família Eu vinha todo mundo casando E eu não casava Eu via meus amigos tendo filho E eu não tinha Eu tava ali Eu digo Meu Deus Isso não acaba Essa droga não acaba Essa maldição não acaba E só acabou Quando eu deixei de ser o filho do delegado Quando eu deixei De ser o mimado De ser o manipulador Só acabou Quando eu mudei meu joelho do chão Chorando Não era lágrima de crocodilo não Não é um 71 gospel não É dizendo Meu Deus Eu tô todo arrebentado aqui Jesus Mas eu ouvi dizer Que os crentes são felizes Eu ouvi dizer Que os crentes têm alegria verdadeira Eu ouvi dizer Que os crentes são bem-aventurados Eu quero ser crente Lavado pelo sangue Ungido pelo óleo Eu quero prosperar Aleluia Deus te trouxe aqui hoje Pra dizer pra ti Se for necessário Se humilhar Se humilha Desce do salto Desce do salto Ei Esse nariz empinado Não vai te levar A lugar nenhum Não Abraça Perdoa Pede perdão Entra no conserto Charaba Deus disse pra Salomão Salomão Que Deus já sabia Deus é alfa e ômega Né irmão E Deus disse Salomão Eu vou dizer uma coisa pra ti Salomão Se o povo se humilhar Se o povo Clamar Se o povo se converter Eu vou ouvir dos céus Eu vou perdão Os pecados de vocês Eu vou usar a terra de vocês Eu fiz isso Na época dos juízes Eu fiz isso Eu levantei Gideão Gideão perguntando Onde é que estavam as maravilhas Eu digo Tá de pé Eu tenho maravilha sim Eu operei maravilha Na vida dos pais de vocês Só que vocês estão aí Vocês estão servindo a zero Vocês estão servindo a baal Vocês tem que voltar a servir a mim Não tem mais a zero Não tem mais baal agora Mas tem mamon Pelo amor de Deus irmãos Como as pessoas hoje em dia Amam o dinheiro Como as pessoas hoje em dia Amam o poder Como as pessoas hoje em dia São tão vaidosas e orgulhosas Gente dentro da igreja irmão Gente que é pra chegar aqui Abraçar o irmão Abraçar o irmão que não conhece Porque é teu irmão Abraçar Apertar a mão Dar uma boa noite Dar a paz do Senhor Mas parece que é o que querido As pessoas hoje em dia Vivem dos seus cargos Não querido Na igreja não deve ter cargos A igreja tem um são Há uma unção sobre a tua vida Há uma unção sobre a minha vida Há uma unção sobre a tua vida Que eu tenho que respeitar E você respeita A unção que Deus derramou Sobre a minha vida E nós nos abraçamos E andando de mão juntas E nós não vamos competir Mas nós vamos nos unir Eu ouvi falar no bispo Samuel Eu ouvi falar nele Eu ouvi falar nele E eu tive o desejo De conhecer ele Ah meu irmão Deus me entregou O ministério Para eu servir a ele Porque a igreja é dele Eu sirvo ele lá no Ceará Nós vamos inaugurar em setembro Agora um templo Para 25 mil pessoas O bispo Samuel Está convidado Para pregar na inauguração Lá com a sua esposa Com a sua família Lá no Ceará Mas veja só meu irmão Veja o que foi Que Deus fez na minha vida Por que foi que Deus me honrou Por que foi que Deus me exaltou Por que eu ouvindo falar de homens de Deus Como o bispo Samuel Eu tenho interesse de aprender com eles Eu tenho interesse De colocar os pés aqui E dizer Senhor O que é que eu posso aprender aqui O que foi que o Senhor entregou para ele Meu Deus Que o Senhor não entregou para mim Mas quer entregar para mim Através da vida dele Não sei se você entendeu irmão Deus pode entregar direto para você Mas Deus também pode entregar para alguém Para você pegar desse alguém também E usar o que é bom Para glorificar o nome de Jesus Nós podemos aprender uns com os outros Mas como é que uma pessoa orgulhosa Aprende com ninguém Aquele que é duro a serviço Quando é repreendido Não Ele é repreendido Ele fica com raiva A ovelhinha vem para a igreja Aí está fazendo coisa errada É exortado É corrigido Se eu não volto mais Eu vou procurar um ministério Que eu não seja corrigido Eu vou procurar um ministério Que eu não seja exortado Querido A Bíblia Ela nos exorta A Bíblia Ela nos adverte A Bíblia Ela nos corrige Mas também Ela nos consola Nos fortalece E nos edifica O povo está muito em busca de consolo O povo quer ser fortalecido É edificado Mas o povo não quer ser exortado O povo não quer ser chamado ao arrependimento Está na hora de se arrepender Está na hora Sabe por quê? Porque tem tanta gente do poder Tem tanta gente com tanto ouro Com tanta prata Tem tanta gente aí Mas está faltando sabe o quê? Unção Tem ouro Tem prata Mas falta um são Tem o mestrado Tem o doutorado Mas falta a humildade Está entendendo? Tem o ABC Mas não tem o obedecer Está entendendo irmão? E o que aconteceu? Salomão Reinado Tudo lindo demais Tudo perfeito demais E Salomão Ele esqueceu de uma regra básica Que está lá em Deuteronômio 17 Os deveres dos reis Olha para o irmão e diga assim Até rei tem dever meu irmão Até rei tem dever Deuteronômio 17 fala dos deveres do rei E aí um deles é Não multiplicar cavalo Não multiplicar ouro Não multiplicar prata Não multiplicar mulher Porque Deus deu só uma para nós E a nossa amiga Nossa companheira E a nossa princesa Tem história conosco E tem que ser fiel E tem que amar E tem que cuidar E tem que honrar Aleluia Aí meu irmão Ele começa a multiplicar O que não é para multiplicar Sabe por quê? Porque está por cima Não está por baixo Será que é mais fácil Ser fiel embaixo Do que ser fiel em cima? Com certeza Tem gente que é fiel no vale Mas não sabe ser fiel no monte Tem gente que é fiel Quando está ali passando necessidade Mas quando está na fartura Esquece de ser fiel Deixou de fazer campanha Deixou de orar Deixou de ser fervoroso É isso que aconteceu Na época dos juízes Meus amados irmãos Aqueles homens todos Começaram a abandonar a Deus E Deus levantava E Deus levantava alguém para corrigir Deus levantava alguém para dominar o seu povo Para castigar o seu povo Jeremias capítulo 29 versículo 4 Diz assim Eu transportei vocês daqui Eu tirei vocês de Jerusalém E levei vocês para Babilônia Agora façam o seguinte Construam casas Plantem jardins Se deem casamento Cresçam Olha para o irmão e diga Cresça no vale Cresça na correção Porque tem gente Quando é corrigido Esmurece Quando tem gente Que está por baixo Esmurece Mas quando eu estou fraco É que eu sou forte Bispo Samuel Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio Mas eu venho aqui para profetizar Que junho vai começar a levantar Porque o Senhor Queria mostrar para Satanás Que o Senhor Com S minúsculo Não ia se fragilizar Mas como guerreiro Iria continuar aqui Campanha após campanha Culto após culto Fé, fé, glória, glória Quem pensou Quem pensou Olha lá baixando a araia Quem quis dar risadinha Pensando Olha aí Ele está dizendo Que está em baixa Ei A tua risada acabou Satanás Porque Deus Só queria mostrar Que o filho dele é fiel Deus Só queria mostrar Que a igreja dele é fiel Deus Só queria envergonhar O Satanás Porque para Satanás Todo crente é egoísta Todo crente é barganhador Todo crente só dá glória Quando está por cima O diabo falou de Jó E Deus deixou tocar em Jó Mas só que Jó disse Recebemos o bem Não receberíamos o mal E tome peia E tome paulada E tome peia E tome paulada E Jó disse O meu Redentor Vive Se está sentindo Deus Aí joga a mão para o céu Começa a glorificar o nome dele Deixe as lágrimas Correr nos teus olhos O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Nós temos um inimigo Ele inventa Porque ele não tem poder para criar Ele inventa Ele inventa Porque ele não tem poder para criar Porque quem tem poder para criar São o nosso Deus Ele acusa Porque ele não tem amor para advogar Mas o meu Jesus O seu Jesus Está aqui nessa noite Para advogar nossa causa Está aqui para agir com misericórdia Está aqui para estender as suas mãos Para abençoar nossas vidas Eu quero ver o povo da Debrais Eu quero ver esse povo crente Adorar Eu queria escutar 30 segundos de glória na igreja Eu queria escutar Jesus quer escutar Começa a mandar glória para o céu Começa a mandar glória para o céu Satanás, se tu pensou Que o servo de Deus É a parada da glória É a parada de pregar na ousadia É a parada da nome agudo Tu perdeu o tempo Sai da reta Deus Ele fecha a porta E ele abre a porta Alamacã da araia Eis que eu tenho a chave de Davi A chave Que fecha e ninguém abre Que abre e que ninguém fecha A chave de quem é a igreja Diga-te Davi A chave de quem é a igreja Diga-te Davi Davi Pecou Davi olhou Para a mulher do seu soldado Davi olhou para a mulher de quem Do soldado dele Do valente dele Você sabe por que tem gente Que não está satisfeito com a esposa Porque não está guerreando Viu Está cobiçando o que não é para cobiçar Porque deixou de guerrear Deixou de jejuar Deixou de orar Deixou de ler Bíblia Encanava a chandaraia Deus dá o sucesso Deus dá fama Porque Deus deu fama a Josué Capítulo 6 Acho que é versículo 27 Deus fez que a fama de Josué Percorresse até lá Deus espalhou o nome de Davi Deus engrandeceu o nome de Abraão Deus O Espírito de Deus Transformou Saúl em outro homem Mas Saúl não quis Continuar sendo transformado Mudado Instruído Corrigido Saúl não queria mais padrão Saúl não queria mais Prestar conta nem a Deus Deu profeta Samuel Mas nós prestamos conta O coisa boa é prestar conta O coisa boa é obedecer É submeter É humilhar É pedir perdão E se necessário for Voltar atrás Um dia bispo Eu estava Eu estava apacentando Um casal E o homem jogou assim Na mesa Para que a nossa separação A mulher dele chorando Os dois filhos chorando na sala Eu estava com a minha esposa lá Ela falou Faça isso não irmão É a sua mulher É a sua amiga Faça isso não Não acaba com a história de vocês não O que eu falei Está falado Eu não volto atrás Eu digo Pois se Deus mandar Eu volto Se Deus mandar Eu volto atrás Se eu falei Uma palavra impensada Mal refletida Se eu agir por imediatismo Eu volto atrás Eu peço perdão Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos não Mas vocês sabem Onde é que o nome de Jesus É glorificado Quando a gente erra? Quando nós reconhecemos Que erramos Ai, não olhe para o homem não Porque senão você cai Pedro mandou olhar nos olhos dele Foi ou não foi? Olha para mim e levanta Pedro disse Olha para mim e sabe por quê? Porque eu errei Mas agora eu estou acertando Eu errei Mas eu me arrependi Eu errei E eu vi que na minha força Na minha capacidade Eu perco todas E agora Eu estou do jeito que Jesus quer Totalmente dependente Dele Totalmente dependente Dele E Deus falou para Salomão Salomão O segredo é esse Teu pai pecou com Betseba Chegou lá o profeta Natan E ele disse o quê? A culpa é de Betseba Foi isso, igreja? A culpa é de Deus Foi do diabo Foi isso? Eu peguei Escreveu o Salmo 51 Irmão A pessoa erra Erra Mente Tem gente Pastores, bispos Gente que diz que é crente Que é pastor Está na dutério Está com mal intenção Não tem mais vida com Deus Faz é tempo Está igual a sanção Depois que o Espírito Santo saiu Profissionais de púbito Falam do que não vivem Nas suas casas Tem esses homens por aí Enganando Mas eles estão enganados Agora levante as mãos para o céu De vocês terem um pastor bem casado De vocês terem um pastor Que teme e treme na presença de Deus Levante as mãos para o céu De ter gente Gente cega ainda Que guerreia pela vida de vocês Gente que vem para um culto começo Mas está ligado com o céu Ele está ligado com o céu Ele está ligado com o céu ali todo o tempo Ela também A esposinha dele Está o tempo ali Por quê? Porque o homem de Deus Ele está todo o tempo ligado Com Deus Tem irmão que fica doido Quando a internet falha Porque ele quer estar todo o tempo Olhando o Facebook dele Olhando o Instagram dele Se for para usar o Facebook O Instagram para evangelizar Manda ver Mas tem gente usando o Facebook O Instagram para se exibir Só para mostrar roupa Só para mostrar onde é que viaja Só para mostrar vaidade Está na hora de nascer de novo Está na hora de se converter Está na hora de adorar Está na hora de se comprometer Aí a pessoa está com ouro A pessoa está com prata A pessoa está ali E o casamento está acabando E o filho na droga Igual o meu pai estava O meu pai Cadê o Luiz Henrique? Está lá encando uma quebrada Está lá em Jericuacara Bebo, drogado Acabou de bater um carro Foi detido pelo delegado Lá em Aracati E aí o papai ia mandar assaltar Está entendendo irmão? Porque tudo isso Por falta de que? De aprender a ter humildade Aprender de balançar a cabeça E dizer assim Eu errei E Deus fala para Salomão Teu pai Pediu perdão Quando pecou com Bedeceba Teu pai Quando foi transportar a arca E ele não levou os levitas E o sacerdote E aconteceu com o Zá E teu pai Ele foi lá depois E trouxe a arca Como tinha que trazer Teu pai Quando ele pediu Para Joab levantar o censo E ali eu sentei o braço nele O teu pai Disse quem pecou fui eu O povo não tem nada a ver com isso Sabe irmão Está na hora Está na hora de você dizer Quem pecou fui eu Quem errou fui eu Quem precisa mudar Sou eu Se está entendendo Joga a mão para o céu E glorifica Glorifica Sabe por que meu irmão? Porque é muito bom A porta se abrir É muito bom O tapete vermelho Para você passar por cima É muito bom dizer Você está recebendo A tua chave agora Ei querido Mas como é que eu vou ser Homem de Deus E profeta na tua vida Se eu não disser Que você tem que se humilhar Porque a Bíblia fala Que tem que se humilhar Sabe por que meu irmão? Porque Davi se humilhou Davi Ele foi perdoado Mas Salomão Ele erra Ele peca E Deus vai ter que dividir o reino Olha para o teu irmão E diz assim Nada teu vai ser dividido Não Nada teu vai ser dividido O que é teu Vai ser multiplicado O que Deus te deu Bispo Deus vai multiplicar Bispo Deus vai multiplicar Porque é o servo Bom e fiel O servo que não tem justificativa Nem diz que Deus é ruim E quer enterrar Mas o servo que multiplica Porque tu é o homem de fé E tu está indo onde Deus manda Está abrindo o que Deus manda abrir E está fazendo o que Deus manda tu fazer Então desse jeito Pode continuar na marcha Deus vai abrir portas Eu vim aqui Deixa eu ser profeta na tua vida Deus vai te dar acesso Lugares onde você pensou que não iria entrar Você vai entrar Se só tem uma vaga A vaga é tua Porque Deus já te estudou Deus já te preparou E viu que tu está preparado Para receber aquela vitória E tu vai erguer um altar a Deus E tu vai construir altar E vai glorificar o nome dele Não vai dizer que foi tua sabedoria Não vai dizer que foi tua influência Tu não vai dar a glória Tu não vai dar a glória de Deus Para ninguém E Deus Vai abrir Se é para Jesus pode ser mais forte Passam os reis Passam os sacerdotes Passam os profetas Nazireus erram Deus levanta o exemplo dos recabitas De fidelidade e obediência Passa o tempo E João Batista começa pregando E João Batista começa batizando E os discípulos de João Batista Vêm com essa história Olha aí Ele está batizando também E João Batista no capítulo 3 Versículo 30 Diz o que igreja? Importa Que eu Diminua Para que ele Cresça Que eu diminua Que ele cresça Como é que é mesmo? Eu não sei Eu não sou bom de louvor não É Mas ele está dizendo Que nós temos que diminuir Para Jesus Crescer Sabe irmãos? Eu só posso glorificar o nome de Deus Por poder estar na cidade Que há muitos anos atrás Eu vim aqui para me contaminar E está aqui pregando o bispo E está aqui glorificando o nome de Deus E está aqui sendo honrado o bispo Porque para mim é uma honra Estar aqui nesse lugar santo E está sendo honrado Eu deixei de ser drogado Eu deixei de quebrar o mato De lá dos outros Eu deixei de ser prostituto Para ser santo Para ser separado Para ser consagrado Eu não passo um dia sem ler Bíblia Quase todo dia Estou me consagrando Prego na rádio Vou em presídio Vou onde Deus manda Sabe por que meu irmão? Porque se eu não pregar o morro Se eu não evangelizar o morro Se eu não falar que Jesus salva Pura e liberta Talvez pode ser que passe o tempo Eu não acredite mais Mas é muito bom Eu poder me ministrar Olhe para o irmão que está do seu lado Diga que você se ministra Deixe o Espírito Santo usar Você mesmo para você Está entendendo? Porque quando Você estiver pensando Em desistir O Espírito Santo Que está em você Vai dizer Não desiste Eu só queria te mostrar Que você não depende de ninguém Só de mim Que nem só de pão Você vai viver Viu? Porque eu não vivo de Você não vai viver Do favor dos outros não Você vai viver da minha palavra Diz o Senhor No deserto Eu vou te ensinar No vale Eu vou te levantar No monte Eu vou te colocar Nas tribulações Eu vou te ensinar Nas aflições Você vai aprender Alguns anos atrás A minha mulher Foi fazer um exame De rotina Apareceu um caroço No rinho esquerdo dela E foi fazer a biópsia Era câncer Nós tínhamos uma viagem Marcada para Israel Nós íamos para Camboriú Ela ia pregar no congresso feminino Lá em Camboriú E aí O médico disse Escolha uma das duas viagens Nós fomos para Israel Você sabe o que foi Que a minha mulher Fez em Israel Ela deu sete mergulhos No Jordão Ela disse Meu filho Vai que é orgulho Então na dúvida Eu vou dar o sete Voltou Estava lá ainda Deus queria fazer ela Passar pela mão do médico Eu digo Deus Eu já tenho dois filhos Com a minha esposa Um já tinha partido Para o Senhor Porque o Caleb Ele é gêmeo de Josué E Josuézinho Com 19 dias Partiu para o Senhor Mas Deus me deixou Com o Caleb Eu sou grato Eu digo Senhor Nós temos um casalzinho De filho Eu nunca fui feliz Na vida Agora eu tenho uma esposa Uma amiga Guerreira Mulher séria Não gosto de aparecer Na dela Não leva ela não Jesus Tem misericórdia na minha vida Me humilhei irmãos A cirurgia Foi feita Teve que arrancar O rim todo Mas o câncer Foi arrancado também Não deu metástase Saiu encapsulado Três meses depois Me pergunte O que foi que aconteceu Eu digo O que aconteceu Saiu a morte E ela gerou vida Nós temos uma filhinha De um ano e nove meses Nós temos uma filhinha Linda gente De um ano e nove meses Chamada Aqsa Aqsa E ser agraciado Por Deus Assim Eu não posso Eu não posso Desagradar ele Eu não posso Entristecer ele Sou muito grato A Deus Irmãos Como vocês escutaram Aqui no início Da mensagem Eu não tinha vida Ele me deu Eu era cativo Ele me libertou Eu era possuído Por demônios E hoje quem se apoderou Da minha vida É o Espírito Santo Eu era triste Hoje eu sou alegre Eu não tinha família Hoje eu tenho Eu quebrava o maxilar Dos outros Eu andava com Cabeça raspada E com pitbull Hoje eu só ando Com a minha Bíblia Pra onde eu vou Glorificando o nome de Jesus Eu não tenho vergonha Do meu melhor amigo Chamado Espírito Santo Se ele mandar eu orar Em língua Eu oro pastor Se ele mandar eu profetizar Eu profetizo Onde ele mandar Eu me ajoelhar Eu me ajoelho Pode dizer Ele é exibido Ele quer se amostrar Importa que eu tenha O meu particular Com ele Eu faço o que ele mandar O tempo passou Começamos uma obra Numa garagem Com cinco pessoas Cinco pessoas Numa garagem Cem Duzentos Quinhentos Mil Três mil Cinco mil Hoje são treze mil Pessoas congregando Conosco Num domingo Como esse São três cultos Lá manhã Tarde e noite O templo lá É quatro mil Pessoas sentadas E tem três cultos lotados Na igreja Em setembro agora Nós vamos inaugurar Uma catedral Para vinte e cinco mil Pessoas sentadas Quarenta mil Pessoas em pé Eu pergunto Eu pergunto pra você Será que Deus Abre o céu Eu pergunto pra você Será que Deus Abre porta Eu estava igual Aquele surdo Aquele mudo Bispo Eu não escutava Porque eu era orgulhoso Mas hoje eu escuto Bispo Hoje eu escuto Se Deus usar o Senhor Se Deus usar qualquer pessoa Uma criança aqui pra mim E se for exortação Ou correção Recebo Porque Deus me fez escuro Tá Eu não falava Eu não falava Irmãos Eu não falava Por quê? Eu não tinha nada Pra falar Eu não tinha Era oprimido Depressivo O diabo me trancava Dentro de um quarto E eu não me levantava Pra nada Pra nada Sabe o que? Eu não queria comer Não querer viver E hoje eu abro a minha boca E quem fala é Jesus Efatá Abre Abre Jesus Eu vou terminar agora Jesus O Filho de Deus Sendo Deus Não usurpa ser igual a Deus Mas o que é que Ele faz Igreja? Se humilha Se esvazia Toma forma de Servo E é obediente Até a morte De cruz Pelo que Deus o exalta E lhe dá um nome Que está acima de todos os nomes Todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar Que só Jesus é o Senhor Jesus veio aqui a essa terra Pra ensinar a nós como é que abre o céu Pra o Espírito Santo descer Jesus teve que ser sacrificado Pra o Espírito Santo descer Jesus teve que se humilhar Pra o Espírito Santo Penhou descer A unção vim sobre as nossas vidas O nosso Deus Teve que se fazer homem Porque o homem Quer se fazer Deus Mas o Deus se fez homem E ele começou ali a se humilhar E ele foi pra cruz Ele não abriu a boca Ele não abriu a boca Como ovelha muda Ele foi para o matador Calava a cheira E me encantará E disseram Se tu é filho de Deus Mesmo desce dessa cruz Ele calado Tava calado Ficou Ele abriu a boca Pra dizer Senhor tem misericórdia Porque eles não sabem o que fazem Ele abre a boca de novo Ele diz Está consumado Pegue na mão dessa pessoa Levante ela agora Na cadeira Nem que assume Never fly Está consumado Jesus veio aqui Pra dar o exemplo Pra nós É a segunda vez Que eu vejo o pastor De vocês Dar exemplo Lá em Camboriú Eu vi ele não pregar Ele disse Eu não vou pregar não Senhor pastor Vou vir aí Botou a bíblia pra pregar Figura Aí vem Aí vem aqui Aí quando Eu tinha falado com ele Ah deixa o apóstolo Vai Vou dar oportunidade lá Pra ele falar algo de Deus Ele chegou assim Apóstolo Prega aí apóstolo Deixa Deus usar Oh bispo Bispo Deixa eu falar algo pra você Bispo Sabe Deixa eu falar algo pra você Você é um príncipe A senhora é uma princesa Com todo respeito Família de vocês É uma realeza Quem faz o senhor ser desse jeito É Deus Quem lhe deu nobreza Foi Deus Deus Fez vocês serem nobres Eu estive lá numa igreja De um amigo de vocês Que é um amigo nosso em comum Lá no apóstolo Wesley Lá na Inglaterra É outro príncipe Também é a pastora Vanessa Sua esposa Uma mulher simples Estive lá na Inglaterra Lá em Londres Com eles Eu fiquei tão feliz Quando eu vi a amizade de vocês Eu falei Olha só Os príncipes andam juntos Os humildes andam juntos Os amigos de verdade Andam juntos Deus trouxe você Pra você ser igreja Deus trouxe você aqui Deus tem trazido você Que é esse lugar Cada campanha Cada palavra profética Cada louvor Que esses meninos Com tanta excelência Louvam Né Esses homens E essas mulheres Com tanta excelência Louvam Louvam e adoram a Deus E nós sentimos a presença do Senhor Tudo aqui é feito Com tanta excelência Tudo aqui é tão lindo Tudo aqui é tão bonito Oh Deus Oh Deus Humilai-vos diz o Senhor Clamai a mim Você não quis ter Você não quis ter Fui eu quem te dei Diz o Senhor A rei A ganda Araia Muitos poderiam querer ser Quem você é Muitos poderiam querer ter o que você tem Mas Deus escolheu você pra ser Deus escolheu você pra ter Essa voz Essa unção Essa garra Araia A ganda Araia Mas acompanhado de humildade Acompanhado de graça Acompanhado de instrução De revelação De inspiração Ai o Brasil ainda vai ouvir Fala muito dessa igreja As nações ainda saberão muito O que é que é a Debrais O que a Assembleia de Deus Madureira Ainda vai realizar Através do Espírito Santo Nessa terra Porque Deus levanta reis Que ainda se submetem a profetas Deus ainda coloca a coroa Na cabeça de homens Que temem Tremem na presença Dele Deus os exalta Se você está se arrependendo hoje Se você hoje E que você hoje tem que se humilhar Diante de Deus Vem aqui pra frente desse altar Sai do teu lugar aí Você que hoje Está Sentindo a presença Dele E sabe que essa palavra foi pra você Vem aqui Vem aqui Se humilha Chora Geme Grita Efatá Eu vou abrir Efatá Eu vou abrir Efatá Eu vou te fazer escutar Eu vou te fazer falar Eu vou te fazer andar Eu vou te fazer machar Eu vou te fazer conquistar Eu vou te fazer vencer Deus está levantando príncipes Nessa noite São príncipes e princesas Que Deus colocou ao seu lado Ao lado de sua esposa Pra guerrear contra as hostes Do mal em São Paulo Vocês vão arrebentar Com as portas do inferno Vocês vão ser usados por Deus De uma forma poderosa Deus vai usar vocês Abra uma boca Vai vir a profecia do céu Deus vai entregar visão Deus vai entregar revelação Deus Seja cheia A humildade faz a diferença O soberbo perde O orgulhoso perde O competitivo perde O vaidoso perde O arrogante perde O mentiroso perde Mas Jesus te trouxe aqui Pra vencer Nessa noite Não interessa Se o céu estava de bronze Não interessa Se o céu tinha se fechado Não interessa Se você não estava mais Escutando a voz de Deus Agora você começou A escutar de novo Não interessa Se a porta estava fechada Se você se encontrava no vale Você é o Ezequiel Dessa geração Você vai profetizar No vale Deixa Jesus te usar no deserto Pra tu envergonhar satanás E ele dizer Cadê crente? A campanha que tu faz Cadê crente? A palavra profética Do teu bispo Aí você vai dizer assim Aguarda aí Me acompanha Porque já já Evadar Aguarda aí Você que acompanha Pela internet Acompanha de longe Ei Continua acompanhando Esse ministério Você vai ver O que Deus Ainda vai realizar Pessoas hoje Vão ser curadas Pessoas de depressão Aqui nesse lugar Pessoas hoje Vão ser curadas Câncer vai desaparecer Aides vai desaparecer O caroço vai desaparecer A vontade de fumar A vontade de beber Vai desaparecer Porque tem um povo Que se humilha Tem um povo que ora Tem um povo que busca Tem um povo que se converte Tem um povo que quer a face de Deus Não quer só os braços de Deus As mãos de Deus Só o que Deus tem pra dar Embora Deus Diga que o céu está de bronze Mas você vai continuar Adorando Gemendo Chorando Se humilhando Glorificando Ele vai abrir Eu quero agradecer a Deus Bisco Samuel Pela oportunidade Obrigado meu amigo Vou lhe chamar de amigo Quero que você conheça Minha esposa Viu Bisco Minha esposa Nós queremos gente séria Do lado da gente O que o senhor precisa No estado do Ceará Nós estamos lá De porta aberta Precisa de gente Pra orar Nós estamos aqui Bisco Porque eu era um mendigo Eu era um drogado Eu era um depressivo Eu posso dizer um pouco pra vocês Eu sou feliz Eu tenho alegria Eu tenho um pai Eu tenho vontade de viver Você que está aqui na frente Então Você que está tomando Uma decisão por Deus Você que está se reconciliando Com Jesus Ora comigo Repete assim Diga Senhor Jesus Eu me arrependo Dos pecados que eu cometi Dos erros Senhor Deus Me perdoa Me lava com teu sangue Senhor Jesus Diga meu Deus Cura Liberta Salva quem eu amo Liberta Quem acha que é meu inimigo Diga Deus Faz por mim O que eu não consigo fazer Eu estou clamando Diga clamou É recurso De última instância Diga eu estou clamando Em alta voz Vem Vem Espírito Santo Me sela Me enche Se apodera de mim Agora Me faz sentir Alegria da salvação A paz Que é sede A todo entendimento Diga vem Espírito Santo Diga vem Vem suave Vem doce Vem poderoso Vem me enche Escreve meu nome No livro da vida E me concede A vida eterna A vida com abundância Diga eu sou mais que vencedor Se alguma porta Estava fechada Devido a erro meu Eu estou entrando Eu estou entrando em conserto Agora Diga Efatá Diga Abre 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 Que eu vou entrar E quando eu entrar Eu vou entrar Para conquistar E quando eu conquistar Eu vou conquistar Para glorificar Eu nunca vou esquecer Que quem me deu Foi Deus E que a glória É de Deus E que o louvor É de Deus Diga meu Deus Abençoa O bispo Sua esposa O ministério Que eu congrego Abençoa meu Deus Diga nós como igreja Profetizamos Mês de junho Vamos começar a subir da grau Diga mês de junho Estamos trazendo a existência agora Recursos Diga recursos Um são Mais de Deus Diga final do mês Início do outro mês Vamos ver O bispo testemunhar Que em junho Começamos a crescer Novamente Financeiramente Porque nunca deixamos De crescer Espiritualmente Diga amém Manda um grito de glória Para o Senhor Jesus Eu quero Eu quero Nesse momento Que a pessoa Que chegou aqui hoje Com câncer A pessoa Que chegou aqui hoje Com AIDS Com caroço Com enfermidade Eu quero Que você levante a mão Você que chegou aqui Com depressão Você que chegou aqui Ainda E não estava conseguindo Largar o cigarro E a bebida Há uma unção Sobre a minha vida Que Deus me deu Eu sou um homem Liberto Para libertar Eu sou um homem Levantado por Deus Para sarar Porque eu sei O que é ser sarado Agora meu Deus Pelo poder que há No nome do Senhor Jesus Onde tiveram Uma pessoa Debaixo de maldição Onde viveram Uma pessoa Enferma Ah meu Deus Se foi certa Do diabo Se é o espírito Da enfermidade Que o diabo lançou Eu estou dizendo Agora demônio Eu estou dizendo Agora entidade Do mal Obra maligna Do inferno Você está sendo Desfeito Agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Comece a receber Poder dos céus Em nome do Senhor Jesus Agora Agora pode colocar A mão Se era o caroço Desapareceu Ou pode fazer O exame Se era a AIDS Desapareceu Comece a orar Em línguas estranhas Comece a glorificar O nome de Deus Adebrais Igreja Conhecida Pela unção Igreja Conhecida Pelo fervor espiritual Igreja Conhecida Pela verdade Agora 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 Não pare de adorar Sobre Sobre Pelo fervor espiritual Pelo fervor espiritual Pelo fervor espiritual Sir Abra 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 os meus olhos A brilhante do amor A brilhante do amor Aquele que faz um milagre A brilhante do amor Abre os meus olhos Abre os meus olhos Quero olhar em Tua face Esse é o meu sonho Ver a Tua glória Ver a Tua glória Esse é o meu sonho Abre os meus olhos Nós queremos ver o lábis Ressouração, cura Aquele de Senhor Filho de Davi Tenha a compaixão de mim Eu preciso ver, Senhor Abra, abra os meus olhos Abre a visão Eu preciso ver, eu quero ser Aquele que faz um milagre Abre os meus olhos Abre a visão Eu preciso ver, eu quero ser Aquele que faz um milagre Abre a visão 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 Quem viu Deus na vida do apóstolo Diga, eu vi Eu vi Você vê como é que Deus faz as coisas Deus trouxe um homem Que Ele queria que falasse esta noite Ele foi ou não foi vaso de Deus? Foi E quem é vaso de Deus nessa igreja, apóstolo Se não voltar de novo, está aí Pecado Vocês querem que Ele volte de novo? Diga, volta Agora fala assim Mas não demora não Demora não Volta logo Olha aqui Eu vou ungir vocês agora Eu orei pela minha unção Uma unção de Deus que está sobre mim Vai sobre estes homens que vão te ungir agora Você pode voltar para o seu lugar? Eu nunca vi isso que nós vamos ver aqui agora Deus usou este homem para falar comigo Eu estava precisando de ouvir o que você falou E olha Você sabe o que é ser pastor Para Deus levantar alguém para falar com a gente Tem que ser Tem que estar no óleo mesmo Deus usou o Senhor para falar comigo Deus usou este homem para falar comigo Domingo que vem É o culto do que gente? Bem vindo ao culto Domingo que vem é o culto do que? Domingo eu vou mandar colocar telas ali nas laterais Viu Migo? Religue os telões das laterais domingo Tem muita gente das laterais Nós vamos começar a cantar Atenção gente Eu preciso que todas as Missionárias Agora não fiquem sentadas Vocês não foram consagradas para isso Ô gente A unção Tem Centenas de Exemplos ou justificativas ou explicações que você pode dar sobre ela Esta noite ela vai simbolizar Marcado Para vencer Quando você for ungido Você está marcado por Deus Para vencer Esta noite é o Noite do culto das portas abertas A porta Não vai abrir A porta já está se abrindo Para o teu lado esta noite Olha Neste culto nós não fizemos loucura Neste culto você não foi enganado Neste culto você teve música de qualidade desde o início Música sacra, música jovem Orquestra Adolescentes Neste culto você teve uma palavra que veio do céu Não veio de outro lugar não Essa palavra foi enviada de Deus Um homem veio lá de Fortaleza Deus mandou Ele não veio para cá porque ele quis não Ele veio para cá porque Deus falou Vai lá Que eu quero usar você para falar com a minha igreja lá no Braz hoje Ele foi um instrumento de Deus Então este lugar é santo Este lugar está santificado E olha você Pode não ver Mas os anjos de Deus Estão neste momento Sobrevoando esta casa Primeiro nós vamos ungir Toda a nave Logo em seguida Vamos ungir toda a galeria Mas antes eu quero fazer um ato profético E o ato é simples Para cada porta que eu abrir na tua vida Se ela é para você Você levanta Mas dá um pulo que é para pegar Aí na galeria pode fazer Que a estrutura da igreja aguenta Rindo Não é para você Você fica sentado Está bom? Sendo para você Por favor Levanta Dá um pulo Diga um amém Um glória a Deus Faça um barulho E pega A Bíblia diz que em Betesda O tanque e a água A bexia Quem pulava Era curado Quem entendeu Diga amém Amém A palavra efadá Quer dizer Abra-se Diga comigo Abra-se Abra-se Eu declaro Que as portas Da saúde Na tua vida Estão abertas A sete ou sim Eu declaro Que a porta Para abençoar A sua vida Sentimental Está aberta Eu declaro Que a porta De bênção Sobre a tua família Está escancarada E aí Estão aberta Eu declaro que a porta da promoção abriu na tua vida. Eu declaro que a porta que vai sair a alegria e acabar com todo o espírito de tristeza está aberta. Eu declaro que a porta por onde vai sair os dons espirituais está escancarada. Eu declaro que a porta da promoção abriu na tua vida. Eu declaro que a porta para novos horizontes nunca vividos na sua vida acabou de abrir. Amém. Amém. Eu, em nome do Senhor Deus, profeta de Jesus, declaro que as portas das finanças escancararam. Amém. 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 Poderosos em guerra. Estão pegando na fechadura desta porta. E eles vêm com a autoridade do Deus que tudo pode. E eles estão começando a abrir. E eles agora começam a empurrar esta porta. E agora eles estão virando para o lado de Deus. Estão dizendo, Senhor, é fatá, está aberta. Sente-se agora. Em nome de Jesus. A nave da igreja inteira agora. Sem nenhum barulho. Não é porque você foi ungido que você já sai. Não. Respeite. Porque enquanto você não foi, o outro estava esperando. Em nome de Jesus. Sem nenhuma conversa. A não ser glória a Deus e aleluia. Comecem a ungir o povo de Deus. Sejam rápidos. Não orem por eles. Eu já orei. Só unja eles. Sejam rápidos. Não orem por eles. Não orem por eles. Não orem por eles. Mas orem por eles. Amém. Glória! 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 Sejam rápidos. Glória! Há uma multidão na galeria que eu estou esperando. Glória! 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 Eu queria pedir que você que está na nave se assentasse, por favor. Glória! Se alguém na nave que ainda não for ungido, fique em pé, por favor. Os que estão na nave ainda não foram ungidos, fiquem em pé. Ouça agora. Aqui embaixo todos foram ungidos, lá foram ungidos. Naquela lateral foram. Na outra lateral foram. Não? Ainda faltam alguns ali naquela lateral. Poucos, mas faltam. Vamos correndo lá, vamos correndo lá. Levante a mão até que te vejam e possam te ungir, por gentileza. Posso pedir uma coisa para vocês. Vocês que estão aqui na nave. Posso pedir a você. Use a sua mídia social, por favor. Me ajude colocando. Todos os dias. Está faltando tantos dias. Para o culto do resgate. Coloca lá no seu Face. No seu Instagram. Ou na onde mais você estiver. Tá bom? Como nós fizemos essa semana. Na verdade, para domingo que vem falta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo não conta. Faltam seis dias. Perfeito? Então, amanhã cedo você começa. Faltam? Pessoal, hoje ainda vai fazer uma arte e colocar no meu Instagram. Hoje ainda. Tá bom? Quem quiser entrar no Instagram. Bispo Samuel Ferreira. É arroba Bispo Samuel Ferreira. Ou no site da igreja aqui. Tá bom? Posso pedir uma coisa a vocês. Agora ouça. Eu vou abençoar vocês. Enquanto lá em cima já começa a unção. Para que não tenhamos problema. Porque é muita gente. Eu vou dar a benção apostólica. E vou continuar no púlpito. Cantando até que todos saiam. Mas eu quero que você saia hoje. Me ajudando. Saia devagar. Ninguém pode se machucar. A rua é do mesmo tamanho. As portas são do mesmo tamanho. Saia devagar. Mas saia dizendo. As portas de Deus abriram sobre a minha vida hoje. Quem é que vai vir no culto? Só a nave. Quem vem no culto que vem. O culto do resgate. Levante a mão e diga amém. Amém. Tá fraco. Porque o pessoal que tá aqui embaixo no corredor. Não levantou a mão. Você precisa ter fé. Aí sim. Tem que ter fé. Não precisa nem ter temor. Passa a ter fé. Quem pela fé já declara que vem. Domingo que vem. Diga amém. 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 E eu vou estar aqui com você Por favor, só a nave e os irmãos que já foram ungidos na galeria Comecem a sair Não vou negar Meu amor por ti é grande demais